E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Trage Cômico, seja muito bem-vindo, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, pra ajudar a gente a vencer o Shadowban e finalmente chegar na marca de 1 milhão de inscritos. E se prepara porque, sim, hoje é dia de falar de Felipe Neto, talvez você já tenha visto, inclusive nesse canal, que ele surtou, ficou completamente maluco com a aquisição do Twitter pelo Elon Musk. A democratização do verificado, né, do famigerado selinho azul do Twitter, realmente, sério, deixou o Felipe Neto maluco. O Elon Musk realmente conseguiu alugar um triplex na cabeça do garoto espertinho e hoje a gente vai ver que, de fato, o Felipe Neto tinha razão em se preocupar com essa aquisição, porque o novo Twitter não tá sendo lá muito legal com ele. Mas fazer o quê? É isso que acontece quando você decide ser a alma mais hipócrita do Brasil e espalhar um monte de mentiras, desinformações pro seu público, pra defender um bandido canalha, simplesmente porque você só se importa em ter cada vez mais e mais poder. Então se prepara porque hoje nós vamos ver alguns dos momentos em que o arauto da liberdade de expressão do Brasil, que vai lá discursar na Unesco e que faz parte de comissão contra discurso de ódio e fake news, alguns dos momentos em que este cara foi simplesmente checado pelo Twitter. Mas antes disso eu gostaria de te perguntar, você sabe o que eu, Felipe Neto e Elon Musk temos em comum? Não, não é o óculos, infelizmente também não é a conta bancária. Mas se você respondeu cabelo, então aí você acertou. Mas se você infelizmente não pode dizer o mesmo, você não tem isso em comum com a gente, fica tranquilo porque agora eu vou te apresentar uma das principais parceiras aqui do canal, a Manual. Uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens a resolver os seus problemas com queda de cabelo e calvície. Eu sei que tem muita gente que leva esse assunto na brincadeira, mas é fato que cuidar do cabelo é importantíssimo pra autoestima do homem. Então se você por um acaso reparou que tá perdendo mais cabelo que o normal, ou se você já tá num processo mais avançado de calvície, a Manual pode te ajudar a preservar as suas madeixas e voltar pro time dos cabeludos. Provavelmente essa é uma das poucas coisas em comum que você gostaria de ter com o Felipe Neto. Mas talvez uma das muitas que você gostaria de ter em comum com o Elon Musk. Enfim, a empresa conta com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência do Reclame Aqui. Os produtos chegam na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta, e você terá acompanhamento médico sempre que precisar, sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, sem contar que são personalizados, então você vai receber um melhor acompanhamento pro seu caso em específico. E lembrando que não precisa ser super calvo pra começar um tratamento, eles também são muito importantes pra quem tá nos estágios iniciais da queda de cabelo. E pode ficar tranquilo, porque os tratamentos funcionam, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas é claro, eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto conforme as prescrições médicas enviadas. Você também pode acessar as redes sociais da Manual pra conhecer mais casos de sucesso como esse que você acabou de ver. E como essa nossa parceria é feita pra te ajudar, eu tenho um cupom especial que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. Basta acessar o link que tá na descrição do vídeo e utilizar o código TC40 na hora da compra. Fica esperto porque o cupom é por tempo limitado, então não perde tempo, clica no link e aproveita essa oportunidade. Pois bem, acho que é legal começar explicando pra vocês como funciona essa nova ferramenta de checagem do Twitter. Olha só, o Twitter lança verificação comunitária de fatos e ameaça a hegemonia das agências checadoras. Cara, isso é sensacional. Até pouco tempo a gente ficava na mão dessas agências de checagem que em geral eram controladas por grandes veículos de mídia completamente parciais enviesados como Globo, Folha. Então é claro que essas agências faziam vista grossa pra todo mundo que, sei lá, não fosse muito conveniente ficar desmentindo. Em compensação, eles perdiam tempo checando memes. Sei lá, tinha uma imagem sendo divulgada pelas tiazinhas lá do Zap, onde aparecia o Bolsonaro abraçado em Jesus Cristo e a agência de checagem ia lá falar É mentira, tá? O Bolsonaro nunca se encontrou pessoalmente com Jesus. Enquanto isso, o Lula podia mentir à vontade que essas agências fingiam que nada estava acontecendo. Só que agora não é mais bem assim. Funciona. O sistema é bem interessante porque ele precisa da formação de um consenso. É assim, ó. Uma nota de checagem começa quando um usuário pré-aprovado encontra algum tweet que considera falso ou carente de mais informações e acrescenta sua correção e fontes. Outros contribuidores pré-aprovados, então, podem votar se aquela nota é útil ou não. Porém, a tarja abaixo do tweet não aparece até que um número suficiente de checadores concordem que ela é útil. Se poucos concordarem, ela jamais aparece pro público. Uma vez que a nota é aprovada, ela aparecerá até mesmo se o tweet for incorporado a outras páginas da internet. Como sites de jornais. E aí ela também passa a ser alvo de votação de todos os demais usuários do Twitter. Sem a pré-aprovação dos contribuidores. Dessa forma, uma das maiores diferenças entre as notas de comunidade e as agências de checagem tradicionais é que uma única pessoa jamais fará uma correção sozinha. Uma checagem feita por agência pode até ser usada como fonte. Mas basta que um número suficiente de colaboradores considerem aquela checagem enviesada pra que uma nota baseada nela nunca veja a luz do dia. Um contribuidor, ao escrever uma nota, precisa formulá-la pensando na opinião daqueles que tenham uma visão política diferente da sua. Qualquer participante do Twitter pode se tornar um checador de fatos. Os pré-requisitos atualizados são não ter violado as regras de rede social desde 1º de janeiro, ter uma conta há no mínimo 6 meses, fornecer um número de celular de uma operadora confiável e não ter associação com outras contas das notas da comunidade. Ao pedir pra participar, o usuário deverá concordar com 3 valores. Contribuir pra construir o entendimento, agir de boa fé e ser solícito até com as pessoas de quem discorda, além de aprovar que as suas contribuições sejam públicas. Ou seja, esse aqui é um sistema de checagem mais... democrático. Não é essa palavrinha que essa galera tanto ama? Pois bem, agora que você já entende como funciona, vamos dar uma olhada no resultado, que é maravilhoso. A mais recente, e que eu tenho certeza que ele fez de pura canalice, foi essa daqui. Olá, Lula Oficial. O André Janones... Olha que... mano, essa dupla atuando junto não tem como não aparecer muitas pérolas, né? Felipe Neto e André Janones. Meu Deus do céu, sai da frente. Bom, Janones avisou o Felipe Neto no privado, e aí ele teve que abrir o Google pra acreditar, porque ele não tava acreditando. No que será? Se trata de um erro algorítmico, mas que é inaceitável. Coroação não é uma palavra errada ou de rara pesquisa. O Google dará explicações, corrigirá, sem o PL, não são obrigados a nada. Isso aqui, vale lembrar, tá? Boa parte das correções se deram, porque o Felipe Neto tá simplesmente defendendo a PL da censura. Mas é muito democrático mesmo esse cara, hein? Meu Deus do céu. E olha como ele combate as fake news. Aí ele postou essa imagem. Você vai lá e pesquisa Lula coroação, e o Google corrige pra Lula corrupção. Na verdade, ele sugere essa correção, né? Lula corrupção. Olha, de todas as pessoas da internet, o Felipe Neto é um dos que menos dá pra acreditar, que realmente achou que isso aqui fosse um problema, porque ele não conhece o algoritmo do Google. Sério mesmo? Felipe Neto, que estudou pra caramba o algoritmo, pra abusar o máximo que ele pudesse pra crescer o seu canal? O cara que é especialista em redes sociais, não sabe como funciona o algoritmo do Google? Bom, o Twitter foi lá e checou, corrigiu a informação. Qual foi a correção? Olha, o Google usa um algoritmo de correção ortográfica baseado em um modelo estatístico, que analisa a frequência de palavras e as associações entre elas. A palavra Lula aparece mais vezes associada à corrupção e menos vezes à coroação. Então, o algoritmo sugere a correção. E aqui estão as fontes. Eles tentaram provar que isso aqui era o algoritmo agindo de má fé, mostrando que o mesmo não acontecia com o Bolsonaro. Só que, tem um detalhezinho. É lógico que uma das pessoas que mais é pesquisada junto com a palavra corrupção é o Lula, por motivos óbvios, né? Eu não preciso explicar. Só os alienados, fãs do Felipe Neto, que não entendem por que isso acontece. Mas olha só essa refutação de qualidade que o Israel apresentou. Sacanagem é esse cinismo todo, fingindo que não conhece o algoritmo. E aí, ele foi lá e pesquisou. Bolsonaro, machadinha. Duas palavras que existem. Bolsonaro e machadinha, né? Machadinha também é uma palavra que existe, não está errado. Só que quando você pesquisa isso, o corretor, o Google, ele sugere que você pesquise por o que? Bolsonaro, rachadinha. Mas por quê? Machadinha não está errado. Simples. Porque Bolsonaro é mais vezes pesquisado com o termo rachadinha. Então, o Google acha que você pode ter, sim, digitado errado e sugere a correção. É uma coisa legal, é uma coisa positiva? Isso aqui é o Google sendo anti-bolsonarista? Será? Aqui também está sendo enviesado? Está tentando atacar o Bolsonaro de alguma forma? Vocês acham que o Felipe Neto estaria fazendo um estardalhaço por causa dessa sugestão do Google? Até parece, né, meus queridos? Mas existem outras situações. Vai ficando cada vez melhor. Essa aqui, como vocês podem ver, está em duas partes, inclusive. Então, a gente tem primeiro essa daqui. Foi o tweet ao qual ele deu o RT falando. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, a Shen e o AliExpress, saiba. Estão mentindo para você de propósito. Toda compra feita nesses sites já é tributada em até 60%. Contudo, algumas empresas estão cometendo fraude para fugir do pagamento de imposto. Essa thread que ele escreveu, passando aquele paninho para o Lula, que depois voltou atrás, né, e deixou o Felipe Neto numa saia justa, foi também corrigida. Aqui está a correção oferecida pelos usuários. O decreto de leis entra remessa de até 100 dólares destinadas a pessoas físicas. Enfim, vocês provavelmente já sabem sobre esse assunto, então o ponto aqui não é a correção. Mas ficou realmente engraçado, porque depois o Felipe Neto foi lá e comentou o quê? O Twitter removeu a checagem errada que fizeram no meu post sobre os impostos para as empresas chinesas. Isso prova que, de fato, o post está certo. Não há qualquer informação equivocada no meu fio, que vocês podem ler abaixo. Mas como vocês estão vendo aqui, a checagem continua lá. Então, sei lá, o Felipe Neto surtou simplesmente. E aí, ele recebeu uma checagem na checagem, na resposta que ele deu, a falta de checagem. E tá aqui, o Twitter não removeu a nota. Ela ainda está disponível em notas da comunidade para ser avaliada. Você acha isso útil? Enfim, aí você pode avaliar e a nota continua aqui. Ou seja, um double kill no Felipe Neto. E aqui a gente tem um outro caso bem parecido com esse. A ferramenta de checagem do Twitter está passível de manipulação. Vejam só abaixo. A checagem confirma tudo que eu expliquei na thread. Mas começa com isso não é verdade. O que não é verdade? Por favor, denunciem essa checagem no meu post. E aí, a reclamação dele da checagem tomou a checagem, como a gente está vendo aqui. Não houve manipulação. O algoritmo do Twitter exibe checagens apenas se pessoas de diferentes campos políticos concordarem entre si de forma majoritária. Pessoas físicas atualmente possuem isenção. Então, novamente, sobre o negócio ali da Shopee. A taxação que o governo estava querendo empurrar e acabou tendo que voltar atrás porque não deu. E a gente já viu como funciona o sistema de checagem da plataforma. É um sistema mais democrático, como a gente já falou. Mas o Felipe Neto está enlouquecido. Por quê? Porque, finalmente, os checadores estão sendo checados. E aí, será que ele vai ser preso por todas essas fake news? Será que ele vai continuar espalhando tanta mentira e desinformação de forma despudorada agora que ele também vai ser checado? Agora que não tem só as agências amiguinhas do bandido de estimação dele trabalhando para corrigir as informações? Gente, imagina se isso aqui já tivesse habilitado na época das eleições. O tanto de desinformação que o Felipe Neto passou e que teria sido corrigido. Cara, todo o tweet do Felipe Neto no período ali das eleições teria uma nota de checagem mostrando que ele estava mentindo embaixo. Isso aqui é maravilhoso. Tomara que o Elon Musk supervisione bem essa ferramenta para realmente não deixar ela acabar sendo mal utilizada. Vamos torcer. Eu acredito que sim. Elon Musk está empenhado em fazer a liberdade de expressão reinar no Twitter. Ainda bem. E, por enquanto, a gente pode ver que a ferramenta está funcionando. Eu duvido que o Elon Musk vai deixar simplesmente encher de lacrador para fazer checagem em tudo de forma totalmente parcial. Então o negócio deve ficar bastante equilibrado e dessa forma a gente consegue o objetivo real de uma checagem. Que não é simplesmente fazer ativismo político como vinha acontecendo no passado com as agências de checagem. A gente simplesmente vai ter mais informação de qualidade. Vai ficar mais difícil cair numa fake news no Twitter porque se ela receber muito engajamento, fatalmente ela será checada. Vai estar lá a nota embaixo garantindo que as pessoas tenham acesso à informação real. Essa é a forma de combater desinformação. A gente sempre falou isso. Como é que você combate desinformação? Não é com censura. Não é com perseguição política. Não é entregando todo o poder para autoridades políticas que, obviamente, estão sendo tendenciosas e parciais. Não. Você combate a desinformação com informação. Então, mais uma vez, palmas para Elon Musk que está fazendo Felipe Neto e sua patota provarem do próprio veneno. Aqui eu peguei o Felipe Neto para ilustrar. Mas, sério, está muito divertido de acompanhar o Twitter nos últimos dias. Porque o que mais tem é jornalista e até checador de fatos. Essa galera que luta contra as fake news e contra a desinformação tomando checagem na lata e deixando bem claro que eles também estão sempre ali, ó, desinformando, mentindo para o público. Inclusive, teve informação, saindo aí na grande mídia, falando que o Twitter estava derrubando canais que estavam defendendo a PL da censura. Não estava deixando eles publicarem nada, sabe? Tipo, o pessoal ia lá e tentava fazer um tweet sobre a PL da censura, falando que ela era uma PL positiva, que era para combater a fake news e a desinformação. O tweet não era enviado, a pessoa era desconectada da conta e eles estavam falando, olha só, o Twitter está tentando censurar a gente. Só que, na verdade, não. O Twitter estava passando por uma instabilidade e várias pessoas foram desconectadas, inclusive pessoas que estavam sendo contra a PL da censura. E o próprio Twitter foi lá e checou, colocando fontes oficiais, mostrando que o problema foi global na plataforma. Não foi um problema que aconteceu só no Brasil. Então, como é que poderia ser uma forma de censurar o Twitter caiu no mundo inteiro porque estavam preocupados em censurar o pessoal que estava defendendo a PL da censura? Espetacular, mano. Elon Musk e Twitter escancarando a fake news do bem, a desinformação do bem. Mais uma vitória para a galera da liberdade de expressão. E o vídeo de hoje é esse aí. Espero que você tenha gostado. É bom receber uma notícia boa de vez em quando, né? Não tem sido fácil em 2023. Enfim, eu conto muito com o seu apoio para passar esse vídeo adiante. Deixa o seu like, curte, compartilha. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para ajudar a gente a vencer Shadowban e chegar na tão sonhada marca de 1 milhão de inscritos. Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão distantes. Por isso, precisamos do seu apoio. E é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! E depois de tudo, os fascistas somos nós! 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 Tchau, tchau.